As válvulas cardíacas são uma parte fundamental da anatomia do coração e exercem importante função em manter o fluxo de sangue dentro do coração. Então assim, o sangue dentro do coração tem que ir de uma maneira, em uma direção só. Ele não pode voltar para outra câmara do coração. E as válvulas têm essa função, exatamente não deixar o sangue voltar para outra câmara de onde ela veio. Bom, quando a função das válvulas não está adequada, isso pode acontecer de duas maneiras. Ou a válvula ficar insuficiente, ou seja, ela não consegue mais parar o sangue de voltar para a câmara precedente. Ou então a válvula começa a desenvolver um mecanismo de fechamento da sua abertura, que é o que nós chamamos de estenose. Essas são as duas condições principais onde se desenvolve a doença das válvulas cardíacas, que vão conduzir a desarranjos dentro da circulação de sangue no coração e das pressões dentro de cada câmara cardíaca, que vão levando esse coração a diminuir a sua capacidade de contração, o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. E com o prosseguir dessa disfunção, com o passar do tempo, piorando mais ainda essa disfunção, essa insuficiência cardíaca, acaba levando à morte do indivíduo. Então hoje, as duas formas mais comuns de apresentação das doenças da válvula cardíaca são a estenose e a insuficiência, que acometem principalmente a válvula mitral e a válvula órtica. Bom, as doenças da válvula órtica hoje, elas são muito prevalentes no nosso meio. Tem uma incidência hoje que está aumentando, principalmente devido ao envelhecimento da população. Com o envelhecimento da população, a válvula órtica, ela passa a se calcificar, tem uma dificuldade de abertura, então configurando o que nós chamamos de estenose da válvula órtica. E com o progredir dessa lesão, vai havendo repercussões sobre as câmaras cardíacas, principalmente o ventrículo esquerdo. A evolução disso leva à formação da insuficiência cardíaca, e essa insuficiência cardíaca, então, vai conduzir a um prognóstico ruim para o paciente. Da mesma forma, hoje, a válvula mitral é afetada também pelas doenças degenerativas. Hoje, a insuficiência mitral, que é o vazamento da válvula mitral, também é muito frequente devido às alterações que nós chamamos de degenerativas. A válvula mitral, ela passa a vazar e, consequentemente, o sangue volta de uma câmara cardíaca para outra, sobrecarregando não só a câmara cardíaca, mas também a circulação pulmonar. Também aparecem os sintomas, e nesse caso, os sintomas, tanto na doença da válvula mitral, quanto na doença da válvula órtica, são principalmente o aparecimento de trançaço, de falta de ar, de palpitações, algumas vezes, dores no peito, e que numa fase mais avançada, também aparece o inchaço das pernas. Então, na presença de alguns desses sintomas, é importante que se procure o médico. O exame médico, com a história clínica, se contando os sintomas, e o exame físico do paciente pelo médico, já revela alguns sinais da doença. Por exemplo, boa parte das doenças valvares, elas produzem, nós chamamos de um sopro cardíaco. Esse sopro cardíaco, no exame, na ausculta, com o estetoscópio, ele é bem audível. E isso já nos faz a suspeita da existência de uma doença valvar cardíaca. Bom, normalmente, os passos seguintes aqui para o diagnóstico, envolvem o médico pedir alguns exames. Nesse ponto, alguns exames mais simples, como, por exemplo, um raio-x de tórax, e um eletrocardiograma, eles auxiliam bastante no diagnóstico. Eles já dão a indicação de que alguma coisa está errada no coração. Eles já mostram quais câmaras estão alteradas, que ajudam no diagnóstico. E depois, o próximo passo, o exame que normalmente dá o diagnóstico definitivo, é o ecocardiograma. Então, o ecocardiograma é um exame que é pedido em sequência da história clínica do paciente. O médico tem que fazer uma boa história clínica do paciente, um bom exame físico em que ele ausculte o paciente, note as bolhas cardíacas, os sons cardíacos, e também a presença do sopro. Em seguida, os exames complementares, como eu disse, como o raio-x de tórax, o eletrocardiograma, já nos conduzem para um diagnóstico, que acaba sendo confirmado, então, com um exame definitivo nesse tipo de doença, que é o ecocardiograma. Bom, o tratamento das doenças valvares envolve, inicialmente, remédios. Hoje, com os avanços que nós tivemos nas medicações, o tratamento clínico de várias dessas doenças valvares é muito eficiente. E permite que o paciente fique em acompanhamento clínico por muitos anos, antes que ele precise de alguma intervenção. Aqui também, a mudança de estilo de vida é importante, como a forma de vida mais saudável, alimentação, evitar o uso de álcool, por exemplo, evitar o uso de cigarros, o tabachismo, também tem um papel importante em melhorar o estado desses pacientes e o prognóstico deles, se eles tiverem que ir para um tratamento mais invasivo, que é o tratamento cirúrgico. Então, hoje o paciente, ele fica, geralmente, muitos anos em acompanhamento clínico com medicação, mas vai chegar um momento que essas doenças vão precisar de um tratamento. O padrão do tratamento ainda nesses pacientes é o tratamento cirúrgico, com algumas intervenções hoje percutâneas também sendo adicionadas a esse nosso arsenal de tratamento desses pacientes. Bom, o tratamento cirúrgico, dependendo do estado da válvula, ele pode ser reparativo ou substitutivo. Hoje, nós preferimos consertar a válvula do que trocar a válvula. O reparo valvar, quando possível, isso acontece muito nas doenças mitrais, ele tem muitas vantagens sobre o tratamento de troca valvar. Claro que a troca valvar também, ele tem um papel importantíssimo, ele muda o prognóstico do paciente, aquele paciente que estava com muitos sintomas, que teria uma quantidade de vida limitada. A cirurgia com a troca valvar reverte esse prognóstico ruim desse paciente e ele passa a ter uma expectativa de vida muito semelhante da população normal comparada. Mas, como eu disse, hoje nós temos preferido fazer muito mais o conserto da válvula do que a troca da válvula. Há alguns procedimentos hoje também percutâneo, menos invasivo, é possível em uma parte desses pacientes quando há indicação e quando o risco cirúrgico é muito alto. Aqui no Hospital São Paulo, com o desenvolvimento da tecnologia e com os aparelhos que nós temos hoje, aliado à experiência cirúrgica que nós desenvolvemos todas essas décadas em tratar esse tipo de paciente, faz com que, então, nós cada vez mais estejamos na linha de corrigir a válvula, consertar a válvula e não mais trocar a válvula. Então, hoje, com os novos aparelhos de ecocardiograma tridimensional colorido, em que, com a parceria, então, entre o cirurgião e o cardiologista, nós temos hoje, e isso no Hospital São Paulo, isso já é uma realidade, com um aparelho de última geração, nós temos uma visão completa da válvula durante a cirurgia, que permite, então, que nós possamos fazer uma correção, um reparo da válvula de uma qualidade praticamente perfeita, ou seja, restabelecendo o paciente para uma vida normal, novamente, com a própria válvula dele. Isso tem muitas vantagens, porque a válvula nativa, natural do paciente, ela é menos sujeito a complicações durante o segmento da vida do paciente. Então, fazendo com que esse paciente tenha menor risco de ter uma complicação dessa válvula no segmento de longo prazo. Então, o conserto da válvula mitral tem vantagens sobre a troca da válvula mitral. Mas, como eu disse, a troca da válvula mitral, ela é também uma terapêutica muito eficiente para reverter o prognóstico ruim da doença valvular cardíaca. O paciente que estava em insuficiência cardíaca, com um prognóstico de vida ruim, a troca da válvula em muitas condições reverte esse prognóstico, e esse paciente volta a ter, novamente, uma qualidade e uma quantidade de vida apreciável. Isso nós temos feito hoje, de rotina, no Hospital São Paulo, com a agregação dessas novas tecnologias que permitiram com que, com essa sofisticação toda, aliada à experiência de todos os profissionais do Hospital São Paulo, Escola Paulista de Medicina, com que os resultados, hoje, da cirurgia, da correção da doença valvular sejam muito efetivas nas nossas condições aqui no Hospital São Paulo. Gostaria de deixar aqui, bem claro, como recomendação final, que todos aqueles que tenham esses sintomas, que podem estar relacionados à doença valvular, como cansaço mais fácil, falta de ar, palpitações, inchaço das pernas e outros sintomas correlatos, que esses pacientes procurem o seu médico. Então, o exame físico e a história clínica feita pelo médico já é um ponto inicial para o diagnóstico dessa condição de doença valvular, que hoje é tratável. Nós temos condição de reverter o curso da doença e restabelecer o paciente para uma vida normal novamente. mas há necessidade, então, que o paciente, num período mais curto, procure o seu médico, quando tiver esses sintomas que eu tive a oportunidade de detalhar, para que o diagnóstico seja feito de uma maneira mais avançada e que a doença seja tratada mais rapidamente para não permitir uma evolução que vai ser adversa no futuro. Muito obrigado!